novembro Ah, que legal, parabéns Ó, para casa 30 Ó, a agenda já tá aí, hein? 10 minutos Eu vou apagar, hein? 22, porém, ó Porzinha, acerta lá que eu vou lá já Fala, amiga O quê? Não tem problema não Lápis não tem, meu anjo Não tem lápis Você não trouxe Pessoal, alguém tem um lápis para emprestar a Brenda? Eu! 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 Ele já conseguiu, obrigada, tá? Todo mundo que ia emprestar para ele Quem? Eu! 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 Bom dia, meus seus testes. Eu vou começar a parroca. Aí vai repetir. E aí Tia, caderno ali? Tia, para adiantar o caderno, a gente vai para o número primeiro. Tia, caderno ali? Tia, caderno ali? Tia, caderno ali? O que é isso? 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 E aí Ó, quem terminou a agenda? Caderno de português, hein? O peixe, o peixe, o peixe, o peixe, o peixe. Eu só fico lá. E aí Não acho eu Nem a pessoa que me chama Só eu Todo mundo terminou a agenda? Sim Matheus, né Matheus? Falta você, né? Pessoal de casa, todo mundo terminou a agenda? Valentina, Davi, terminaram a agenda? Tia, é... Tia, eu... Tia, os caras são... Tia, eu terminei Gente, o pessoal dessa aula A tia tá falando do pessoal de casa Quem tá batendo palma? Ué? Valentina, fala de novo Que a tia não te escutou Eu já acabei Tá ótimo É? Eu já décor Tá ótimo Obrigado. 22 de novembro. Matheus, quando terminar, traz aqui pra tia, tá? Traz aqui, por favor. Milena tá fazendo o cabeçalho? Ah, você tá desenhando, Milena. Tá na hora disso? Não é esse caderno, não, hein? Esse é o de português? É? É o de português. Então vai. É, Davi, terminou a agenda? Não sei o que, vai, não sei o que, fala. Oi, meu amor, não ouvi. Tia, eu não acabei ainda, não espero. Eu acho que mais um pouquinho. Quando terminar, você me avisa, tá? Tia, para a casa do final. Para a casa. Não, mano, entendeu? Não, mano, irmão. Não, não é para a casa. Para a casa. É para a casa, eu acho. É, é para a casa. Mas eu tô desconfiada, só que eu vou deixar a casa do fato. Oi, tia. Oi, eu não vou falar, porque eu não sou. Não. Eu também não sou bem. Ô, tia, eu não sei quando... É, mas eu não falo. Tia, eu não sei quando eu assisti quando eu ir em proteção. É? Eu também. Eu também, mas eu. Eu também, mas eu não sei quando eu ir em proteção. Não sei quando eu ir em proteção, mas eu não sei quando eu ir em proteção. Tia, eu vou agir em proteção. Tia, não sei quando eu ir em proteção. Vamos lá. Vamos para o caderno. Vou botar aí no chat, tá, Davi? Oi, tia. Caderno de português. Tia, eu já acabei. Ótimo, meu amor. Tia, caderno de português. Pessoal, rapidinho, temos bastante coisa aí para copiar. Tia, caderno? Fala de novo, minha flor Ah, você confundiu o que? O dia? Ah, entendi Só não dá ouvido Tem gente que não está escutando Oi Português É aqui, ó, meu filho Vai lá, rapidinho, hein Meu Deus Começou, Rafael? Fazer o cabeçalho já? Deixa eu ver Vem aqui que eu quero ver Traz aqui, por favor Não, ele virou foi, ele virou Ele virou foi então rindo A tia foi rindo, né? Ô, amor Desde quando eu subi, eu já tinha feito a cabeçalho Traz a borracha Ó, não tem graça não, gente Vocês estão rindo por quê? Porque Deixa ele sentar aí, Paulo Não, deixa ele sentar aqui Para ele copiar Para ele estar olhando Toma, Paulo Só com racha Vamos lá Aquela letra que eu gosto, hein, Rafael? Aquela letra que você sabe que eu adoro Deixa eu ver Deixa eu ver, Rafael Gente Menos, por favor Rafael, olha pra mim Não precisa copiar rápido Não tem ninguém com pressa Cadê a borracha? 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 Vamos lá Ei, chega Vamos lá Aquela letra é bonita igual você fez na agenda Vou 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 Rafael, devagar Você está copiando rápido Olha a sua letra, Rafael 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 Rafael, estou falando sério com você Faz a letra direito Tô falando sério, hein, Rafael Eu já apaguei três vezes Deixa eu ver Quatro Estou apagando Se eu apagar de novo, você vai subir, eu vou chamar a tia Bete Porque não dá Todas as vezes você apagou É a letra que Rafael no andou Rafael, devagar Você está fazendo com pressa Deixa eu ver Pode diminuir um pouco essa letra É uma letra que foi É uma letra que foi Está Indo É uma letra que foi É uma letra que foi Peguei Temments Eu achoiah Pero Não vai A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. Vamos lá. Devagar, letra bonita e dando a mão. Vai lá. Não, só com terminatura. Vai. Só com terminatura. A borracha. Ih, peraí. É porque a linha de baixo ficou maior. Peraí. Vamos lá, Rafael. Obrigada, Vitória. Tia, você vai me esperar um pouquinho? Eu tô no professor. Espero. Eles tão cantando lá em cima, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau, Rafael. Rafael, senta, Rafael. Ah, meu Deus do céu. Você adora implicar com os outros. Faz o seu dever. Ó, agora silêncio, cada um fazendo o seu. Tchau. 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 Aumenta um pouco essa letra, Rafael. A. Separa. Língua. Aumenta um pouco essa letra, Rafael. Senão eu vou apagar. T. Aumenta a letra, Rafael. Cadê a borracha? Aumenta. Aumenta, senão eu tô apagada. Eu quero assim, ó. Igual essa daqui, ó. Aumenta. Ah, você tá me ouvindo? Eu tô apagando. Eu tô apagando. Cadê a perninha do ar, Rafael? Vírgula. Pode. Existe. X I S T Chega, gente Nome M Agora M Não, aqui é M, Rafael M é depois do O Cadê? Ponto Ponto Cadê? Deixa eu ver Ponto Agora aqui embaixo Não, é ponto Esses Esses O que mais, né, pessoal? Pessoal Vai aqui, Rafael Vou apagar? Vai, esses nomes Nomes São Chove a letra Chamados Agora eu não posso, Vitória Vou aqui Chamar dois Deixa eu ver É isso no final Substantivos Matheus, o teu tem lixeira Pode fazer lá da sua mesa Tá vazio, Matheus Cês adoram vir na lixeira, né? Porque eu sou um campo de olho Igual, tipo Eu lembro naquele dia Que você deu Cinco minutinhos Pra eu ficar aqui Aham Aí Eu falei Você deu No olho Eu falei Eu falei Eu só tava mandando Um cadáxio Aí O meu pé Inventinha O cadáxio Aí Ah, não Tá Tô 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 Conversa! Vitória! 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 Chega de conversa! Paulo Roberto, você pode sentar, Paulo Roberto? Claro que não. Porque ele está aqui sentado. Não me sei, não. Não, agora você está aqui, vai lá. O que agora está fazendo? Não, quando terminar, Rafael. Eu estou terminando. Não, tudo. Com a letra bonita. Diga, você prefere pessoal de casa e pessoal de aula. Ah? Você prefere pessoal de casa e pessoal de aula. Entendi. Você prefere pessoal de casa e aula. A aula. A aula. Gostoso, não é? A aula, 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 a aula. Olha, boa noite. Olha, a Luísa já fez. Miguel Pereira está copiando. Vitória. Chega, Vitória. Não, chega. Mas então, ó, silêncio. Mas aí, como é que eu vou confiar? Espera um pouco. Ser. Prepara os dados. Dois, é O e S, depois o B. Vai lá. O e depois o S. D, agora o O. Do S. Aqui embaixo. É, o O. Agora o quê? Diminutivo. Estou de olho na letra, hein, Rafael? Diminutivo. Três perninhas. Três perninhas. O quê? Olha lá, está vendo? Anda, Rafael. Não posso ficar te esperando, não, Rafael. Não posso ficar te esperando, tia. Tia, garoto. Não vai aqui, meu Deus. Não. 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 Tinha. Não. Não. Dois pontos. É dois pontos. Bora, Rafael. Aqui, eu vou estar na casa. Aqui, eu vou estar no bolo. Bota dois pontos. Maria Luísa. Miguel Oliveira. Sofia. Tá conversando. Não, mas não é. Senão atrapalha quem tá fazendo. Tia, quem faz mais uma opção na sala sem o seu? Vitória, não é pra ficar puxando assunto que não é do conteúdo. Chega. Miguel também. Vamos copiar. Vamos copiar. Vem cá. Agora eu não posso, Florzinha. Vem cá. Peraí, Rafael. Deixa eu ver o negócio aqui. Para indicar tamanho. Tudo junto. Por que que tá separado? Cadê a borracha? Ah, não sabe? Eu também não sei. Vamos lá. Tudo junto. Vamos lá. Para indicar tamanho. Está aqui. Tia, eu posso comer. Muito pequeno. Ó, vidro. Vai lá. Eu vou te mostrar. Você vai copiar esse. Não, você tá pedindo em pé. Vai lá. Tia, você tem um pai? Vai, Nicole. Olha aqui, ó. Olha, Nicole. Olha aqui. Vai. Maria Luísa. Já pedi, Maria Luísa. Sem conversa agora. Cadê o ar? Cadê o ar do cara? A perninha do ar, Rafael. E onde está tudo junto? Aumenta essa letra. Isso. Grande. Não. Agora foi. Paula e Paula. Espera. Bota uma. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu vou explicar, galera. Vou explicar ainda. Vou explicar ainda. Vai. Pede só um pra poder ir no banheiro. Vai. Tia, pequeno anel. Eu entendi errado. É anel. Gabriela. Tia, tudo junto. S, abaixo. Desvagar, Rafael, desvagar. S, vai lá. Vai ter que esperar que você não chegar. Mãe, pão. Mãe, pão. Cadê o O? Você nem fechou o O aí. Vai, põe uma linha. Anel. Espera, seu irmão. Para casa, hein? Para casa. Não, quem está fazendo pode apagando. Não está na hora de fazer o dever de casa. O que é o de novo? Não tem nada. Ainda, Miguel? Sofia, está vendo? Está de conversa, não copia. Poxa. Olha quantas vezes eu falei para você parar com a conversa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vai, Rafael, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Aí você vai começar a copiar aqui. Aumenta ativo. Vai lá. Não posso voltar, Sofia. Onde você está? Vem aqui, Sofia. Estou falando para parar com a conversa. Não para, não copia. Vem, Sofia. Vem, Sofia. E as mim e Gabriela estão na hora de desenho? Não. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto